Eu vou direto com o Douglas Branquinho. Branquinho, enfim, esse cara tá até internado no hospital, não sei quem é, não faço questão, mas talvez aprende agora o crime que cometeu. Com certeza, Silvia, e ele vai responder por muitos desses furtos. Aí o que que acontece? A gente nunca vai fazer apologia à violência, a esse tipo de coisa. Mas no calor da situação, no calor do momento ali, às vezes a população acaba tomando medidas mais sérias. E esse rapaz estava ali com o botijão de gás no lombo e acabou tomando mais coisa no lombo. Ele que, inclusive, já tem passagem já por furto, 26 anos. Mas eu tô aqui agora com o pessoal da Polícia Militar. O Tenente Tiago tá aqui, o pessoal do quadragênio no segundo. E eles vão contar pra gente o que que aconteceu e como é que vocês orientaram a coisa, e o que que acontece a partir de agora. Boa noite, Tenente. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Bom, nós temos aqui nessa região do Veracruz uma ordem de serviço específica, chamada Condomínio Mais Seguro. Então, isso nos possibilitou uma maior proximidade com a população, o que levou a nós criarmos um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, as pessoas postam ali as questões de pessoas suspeitas. Inclusive, foi através desse grupo que foi feita a postagem que esse indivíduo estava roubando, furtando no momento esse botijão de gás e estava sendo perseguido por algumas pessoas que chegaram a agredi-lo. Então, a partir daí, a polícia chegou rápido e impediu que realmente ele sofresse algo mais sério além dessas agressões. Tenente, são 20 condomínios, 1.600 apartamentos. A região do Veracruz já é imensa. A gente sabe que não tem como ter uma viatura em cada esquina, em cada porta de condomínio. Isso é óbvio. O que que vocês orientaram a população pra tentar amenizar essa situação? Bom, a forma mais rápida ainda do acionamento da Polícia Militar é através do 190. Quem está nesses grupos aqui do condomínio Nelson Mandela que faça o acionamento através desse grupo. Mas o mais importante é o que pedimos à população é que faça o registro. Então, algumas pessoas aqui, chegou a nossa notícia que tiveram botijões furtados, mas por alguma dificuldade não fizeram registro. Isso vai dificultar agora na progressão da pena desse indivíduo que poderia ser ali condenado por vários crimes e não só alguns. Que esse indivíduo se recupere. A gente tem a informação de que a situação dele não é grave, ele vai se recuperar. Ele se recuperando agora, ele responde pelo quê? Bom, ele se recuperando, ele vai responder pelo furto, né? A questão do repouso noturno vai qualificar a pena dele aí. E outras coisas também, além do rompimento do obstáculo. Então, é um crime que não tem fiança. Então, esse indivíduo com certeza ficará preso. Muito obrigado, tenente. A gente vai acompanhando essa situação. Tomara que agora a coisa melhora um pouco, né, Silvia? Tomara que esses furtos aí acabem, ou pelo menos diminuam. É o que a gente quer. E que esse rapaz de só 26 anos, que acabou aprendendo da maneira mais difícil, a educação da maneira mais difícil, tomara que ele aprenda. Licença aqui, ó, Silvia, porque a meninada não me deixa em paz aqui, ó. A musa da meninada aqui. O que vocês querem? Manda um beijo pra Silvia. Beijo! Ah, meu amor, beijo! Beijo! Beijo, Silvia! Beijo, coração! Gracíssimo! Aí, Silvia! Dá um cheiro, lá onde já tá ali, ó. Igual o meu menino, sem camiseta. Manda beijo pra todo mundo, dá beijo pra todo mundo.